Aquela fé, minha rapaziadinha, como vocês estão vendo aí, eu voltei, tá ligado, aí no meu canal aí, postar vídeo, tá ligado? Vou voltar devagarzinho e postando os vídeos aí pra vocês aí durante a semana, tá ligado, rapaziada? Tô felizão hoje, papo reto, vou tá gravando o daily vlog pra vocês, tá ligado? Vou brotar hoje pela minha primeira vez no Maracanã, tá ligado, minha rapaziada? E quero mostrar esse momento pra vocês, tá ligado? E aqueles pi que eu vou em casa ali, tá ligado? Que eu vou condar, limpar de ano, no tênis, bar, ver qual blusa do Flamengo que eu vou brotar, que eu tô em dúvida ainda E eu vou tá mostrando tudo pra vocês aí de hoje, tá ligado, rapaziada? Tamo junto, e aqueles pi que eu vou continuar vendo o vídeo aí, que eu vou mostrar tudo pra vocês aí, tá ligado, troco? Agora eu vou ali mostrar as blusas, que eu tô em dúvida de tacar aí pra mim hoje brotar na Maraca E é isso Aí minha rapaziada, minha rapaziada Minha rapaziadinha, não teve jeito Tô com aqui, ó, com a blusa branca Tem duas brancas É a branca de 2021 Entendeu, rapaziada? Não teve jeito, tinha que tacar essa, tá ligado? Tô sem camisa, tá mó calosão, mano Às tarde eu boto a brusa Talvez também Tá por reto Tô partindo ali pra encontrar as menores Vai eu, Rayone, da Pai Ferestilha MK E Rony Vamos partir Aí eu vou encontrar isso Vou mostrar pra vocês tudo aí Valeu, troca Que eles piquem Pra eles piquem Brotamos aqui no estacionamento, aqui pra estacionar o carro É uma merda, a criançada É uma segredo Uma bebeira, brotamos aqui, estamos aqui na mangueira, rapaziada Vamos chegar só amanhã Vamos chegar só amanhã, fala Tem um mundo aqui na mangueira Tem um mundo ainda pra ir dar pra ir Vai, bebeira Vem, tu bebeira, vai E joga, então Partiu, partiu, troca Tô chegando Tá ligado, não? Tô chegando lá no Maraca E aqui, acho que a criançada tá seguindo nós É hora de passar na roleta De ementar no Passu, hein Ó a doideira, tá bichada, hein Tá bichada, fica por aí fora, hein Vai entrar não fi, vai ficar aí mesmo, vai ficar aí fi. Vai ter que dar uma volta, olha a dengueira. Olha a dengueira, vai ter que aguardar. Que eles ficam, consegui me entrar aí, entendeu? Olha a parede, se liga então. Chegando, chegando. Passou né homem, conseguiu passar mano. Não, é porque tinha uma reservada para não poder entrar lá, tá ligado? Primeira vez que a Tchau vem em Maracanã, né mano? Esquece ainda. Vitória, hein? Hoje tem que ter, tem que ter. Hoje é obrigatório, obrigatório. Hoje é 3x0 nelas, é nelas, né? Já vamos resolver logo o primeiro jogo. Esquece, outro jogo é só o treino, esquece. Pelos piques. Chegamos, fala mano, chegamos. E Raiote, já está martigando, né? É, 3x0 hoje. Aí Mk. Hoje nós está aqui no quintal, mostra, mostra. Coisa linda rapaziada. Agora está vazio, daqui a pouco vocês vão ver. Chegamos, chegamos, mas daqui a pouco vai ficar de verdade. É aquele jeitão rapaziada. Quando o jogador entrar em campo para mudar aquela aquecida de leve, daqui a pouco começa a brincadeira. Que eles piquem, papo reto. Estou felizão, papo reto mesmo. Bora. Vai descer a bramola? Vai descer. Não tem jeito, vai ter que descer, né? Vai descer a bramola. É a primeira vez pessoalmente, parceiro. Tem que descer a bramola. Que eles piquem, rapaziada, que eles piquem. Esquece. Esquece, esquece, rapaziada. Como eu falei para vocês, o jogador já está em campo. Olha as duas mulheres. Olha as duas mulheres. Entrou elas. Nossa, o jogador já está em campo, rapaziada. Esquece. 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 É só aquilo. Será que o vovô mandou embaçar minha vista? Eu não tenho que ter doido nenhum deles. Olha lá. Olha lá. O capacitado dele já está lotado. Já está lotado. Entra lá. Está chegando. Está chegando aí. Olha nós. Olha nós. Esquece. Esquece. Estamos pelo marata, filho. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Ei, 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 ei. Ei,제� einer. Ei, yea, ei, ei. Ei, ei, ei. Ele vai esteja. Ele vai esteja. Ele vai esteja. o seu sorteio. Como é que já está a atmosfera, rapaziada. O jogador já foi trocar de roupa pra começar o jogo aí, ó, Dron. Que eles piquem. Uh! Olha lá, jogador jogador dos fozinhos. Uh! Tô mais no cu, guerreiro! Esquece! Não! O jogador 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 Pelo menos o que a direita criou, perdiu o meu coração. Por querer, o que a direita criou, o que o que a direita criou, Ele entrou o meu coração, sobre como a sociedade serpente a reta criou. A CIDADE NO BRASIL 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 Começou o jogo, hein, família? O pau tá quebrando, o pau tá quebrando, esquece. Vai mostrar um pouquinho aí pra vocês. A CIDADE NO BRASIL 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 Minha rapaziadinha, o Daily Vlog foi esse aí mesmo, tá ligado, rapaziada? Espero que tenham gostado, tá ligado, da minha primeira passagem lá pelo Maraca, minha primeira vez que eu fui, rapaziada. Tô feliz pra caraca, mas infelizmente a gente perdeu o jogo, tá ligado? 2x0 que foi lá pro time lá do Cescara lá. E é isso, rapaziada, é sábado que a gente vai tentar retornar pra voltar com a vitória. Tá ligado? Se eu for, eu vou fazer outro conteúdo pra vocês, tá ligado? Porque ontem não deu pra me gravar tudo, tá ligado? O que aconteceu porque meu telefone descarregou, não deu pra carregar, tá ligado, rapaziada? E é isso, pô, ontem ainda aconteceu várias coisas, rapaziada. Ficamos presos no estacionamento porque tinha vários carros, tipo, em volta do nosso, tá ligado? E não teve como nós sair, nós tivemos que esperar a rapaziada chegar pra tirar o carro, pra depois a gente sair. Aconteceu um monte de coisa, rapaziada. Nós fui parar ainda lá e pebetar pra lanchar, que nós estávamos cheio de fome. Ficamos procurando lanchonete pra nós lanchar. Aí depois que nós foi achar, tá ligado, rapaziada? E é isso, tropa. Vou pedir a vocês que, tá ligado? Me ajudem aí, mandem mensagem de incentivo aí no comentário aí, eu mando, comenta bastante, deixa bastante o like, bastante o like, tá ligado? Pra me incentivar e trazer mais vídeos pra vocês. E eu pino também qual o vídeo que vocês querem que eu traga no canal aí pra vocês assistir, tá ligado? Com quem também, tá ligado? Se você quer que eu traga o Rony, com o Menobão, com o 06, entre outros, Pericão, Calica, com o Menor todo, tá ligado? Comentem bastante aí, tá ligado? Pra me incentivar a sempre estar trazendo vídeo pra vocês e não parar mais de postar vídeo aqui no canal. Valeu, rapaziada. Daquele jeitão, comenta, compartilha, deixa bastante o like aí. E é isso, vai deixar forte. Tropa, tamo junto. Fé. Tchau, tchau, tchau.